Música Aqui na Antonieta é sempre dia de festa Gente, qualquer festa que a gente tiver Aqui a gente encontra a roupa certa Não é, Cânia? Desde aquele casamento mais simples Até aquela festa muito elaborada Não é? Exato A pronta entrega ou então sob medida Hoje a Cânia separou Separei as novidades Essas bonitinhas aqui pra nós, não é? Lembrando, né, Carmen, que essa época A gente recebe praticamente toda semana Então, nas sextas-feiras, geralmente é o dia que chega Então, sábado, a loja tá sempre recheada de novidades E agora é uma época de muita festa, não é, Cânia? Exatamente, justamente também por isso Que a gente tá sempre repondo as novidades E aí, começando então com essa paleta Que a gente colocou na vitrine essa semana Ai, sim, porque ele é o destaque total, né? Tô achada pra esse vestido Vocês estão pra tá ele e o pé Que é esse vestido, Cânia Tá muito fino Até pra uma madrinha, né? Porque tem várias noivas que não restringem Que deixam as madrinhas Com certeza Ele tem uns detalhes bem refinados aqui, né? Não, e o corte dele tá maravilhoso, né? Sim Uma pessoa que tem uma cintura marcada Bem marcada Ela pode ser mais cheinha Ela pode ser mais magra Que ele fica lindo E aí esses outros três já entram também, né? Na paleta queridinha das noivas Pra suas madrinhas Que continua sendo os candy colors Especialmente esses pro rosê Pro pêssego, né? E que fica tão bonito, né, Carmen? Fica, fica super bonito no altar Fica feminino Essa roupa aqui, gente Ela é incrível Vocês devem ter visto No Fashion View Ah, sim Porque ela desfilou por Nova York E é uma roupa bacana Que tu, dependendo da tua criatividade Tu usa ela direto Porque é uma saia e um top Visto Não é, Carmen? Além de tu poder usar as peças separadas Por exemplo, uma saia dessas Uma t-shirt Um tênis Uma camisa jeans Como eu usei lá Com qualquer outra peça em cima Do próprio top também Tu usa ele direto Com calça E eles dois juntos Então nem se fala Fica um look elegantérrimo Pra uma festa Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas depois A gente chega mais pertinho Ó, ele é aquele tule Point Spritz Não, é lindo? Então ele tem todo um pozinho Super delicado Como o tule tá em alta, né, Carmen? Com peças mais pesadas em cima Tu larga uma saia de tule Tu também usa o dia inteiro Porque o estilo boho, chique Romântico Veio pra ficar, né? Gente, olhem que linda a sandália Com qualquer uma dessas produções Também é daqui da Antonieta Lembrando que aqui na Antonieta A gente sai prontinha Com tudo Com acessórios Com clutch Tudo Outra tendência que a gente tem que falar Por isso que eu coloquei aqui É o plissado Esse vestido, né, gurias Claro, ele é uma versão mais decotada Pra uma pessoa Pra uma pessoa Pra madrinha Ou um tamanho menor Mas a gente também trabalha com plissados Para os tamanhos maiores Não tem essa de que Ai, plissado aumenta Depende muito Esse aqui, por exemplo Que tem um caimento Mais reto Tá incrível esse vestido Fica super elegante E outra tendência É os babados, né? Essas camadas Eu também amo Esse aqui também é um vestido Que tu pode botar uma rasteirinha Pra ir pra um Uma bota mais country Uma jaqueta jeans E tu pode botar uma peça mais elaborada Uma clutch mais poderosa E tu vai a qualquer evento A verdade é que a gente As mulheres, né, principalmente Tem que começar a sair da zona de conforto A gente acha que um vestido desse É só pra um casamento Com certeza Mas como tu falou agora Tu joga uma jaqueta Uma bota Um sapato mais pesado E tu vai a qualquer lugar Mas eu acho que o importante É primeiro a gente se libertar Desses padrões, né? Com certeza Porque eu vou me achar ridícula Não, o importante é a gente Tá bem Tá confortável com aquela roupa, né? E usar a moda a nosso favor Com muita criatividade Exatamente Fica valendo tudo Quase tudo, não é, Karine? Exato Com um certo Por isso que, claro É muito fácil pra gente Que tem a moda no dia a dia da gente Então a gente sabe brincar com isso Assim, de uma maneira mais fácil Agora, aqui na Antonieta A gente recebe a orientação Pra saber fazer isso Não, com certeza Eu tento passar essa confiança Dentro do que a cliente me permite, né? Porque às vezes eu realmente Não gosto da combinação, sei lá Do vermelho com o rosa Sim Mas, às vezes a gente vai mostrando Com um toquezinho Ah, começa com um brinco pequeno Tu vai ver que aos poucos Vai te ambientando Mas é isso que deixa a gente única Exatamente Não é a Kami? Com preços super bons Um atendimento maravilhoso Com a curadoria, ó, dela Não é? A Kami, que é uma menina Muito talentosa E que, olha gente Vocês ainda vão ouvir Falar muito da Kami por aí Por anos a fio, né, Kami? Obrigada, Kami Não só pelo Rio Grande do Sul, né? Não só o... A gente tem certeza disso Acho que o talento ainda é o de menos Não O que eu tenho de sobra é amor Isso sem dúvida E amor no talento? Então nem se fala Então eu faço com muito gosto E com certeza É o que eu sempre digo Meu cartão de visitas São vocês saírem daqui bem vestidas Recebendo muitos elogios Isso que é importante E segura, exatamente A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Elare Ribeiro No Beco da Barão Um lugar super charmoso Com estacionamento E essa loja aqui incrível Esperando por vocês O que eu tenho de sobra é 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 o que eu tenho de Obrigado.